Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans de Bragança, está em Brasília e conclui hoje visita a deputada Carla Zambelli, ministros de Estado e altas patentes militares. Depois, Sua Alteza Imperial e Real vai até Goiás, onde participará de uma missa na cidade de Abadiânia, na Capela Mãe do Bom Conselho. Ele será recepcionado no auditório da Prefeitura Municipal de Alexânia, em Goiás. Você aí, da região de Abadiânia e Alexânia, participe. Vá conhecer Dom Bertrand ao vivo e participe da Santa Missa.